Vou te lembrar de alguns segredinhos, querido. A capacidade de pensar é somente uma das manifestações da essência, que é você. Portanto, você não é seu pensamento, você está além dos pensamentos que pensa. Os pensamentos são simplesmente uma das múltiplas manifestações de você, essência, através de uma máquina pensante que está conectada no momento para experienciar o plano da matéria grosseira, o plano da ilusão. Você, essência, é a consciência que vem antes do pensamento, antes das emoções, antes das sensações, antes das movimentações. Você, essência, é a consciência que permanece quando no silêncio pleno da mente, na ausência plena das emoções, na completa ausência das sensações e movimentações. O que pensar será, se maternizará, mas somente porque é você, essência, por detrás criando para experienciar. Está insatisfeito com as situações que vive? Está descontente com a forma com que está vivendo? Se sente infeliz com os fatos da vida? Saiba que os acontecimentos nada têm a ver com sua insatisfação, descontentamento e infelicidade. Mas somente os pensamentos que pensa sobre a situação que está vivendo é que é fez existirem tais emoções. Ver o que se tem para ser visto se faz sem a presença das emoções, mas somente observando os fatos que se enxerga. Trabalha com vendas e neste semestre quase nada vendeu? Está falido? Está em desgraça, meu filho? Ora, querido. Se sentir triste, derrotado e falido são somente emoções. Ponham-nas de lado, atenham-se aos fatos e vejam o que se tem para ser visto. Talvez o produto que esteja vendendo seja de pouca aceitação ao consumidor, mas sempre há inúmeros produtos bem aceitos no mercado que você pode passar a vender. A mente racional age por referências como preto e branco, alto e baixo, triste e alegre, bem e mal, santo e pecador, justo e ímpio, Deus e o diabo. Tudo isso é relativo, ilusório, não é absoluto, não existe, meu querido. O que existe neste mundo, filho, é causa e efeito. Portanto, deixe as emoções de lado, veja o que há para ser visto e a partir deste ponto dê causa certa que obterá o efeito desejado. Simples assim. Quando se medita, quando se vive o silêncio da mente, sentimos a harmonia do universo e percebemos que fazemos parte dela. É a ferramenta pensante, o ego, quem desfragmenta pelos pensamentos que pensa tudo aquilo que está à sua volta e que por isso não percebe o todo absoluto, único e harmônico que o cerca. A ordem científica dos maquinários, construções, planejamentos e etc. A agrada a mente racional já que ela alcança o entendimento de tais coisas. Mas a ordem natural do todo absoluto, único e harmônico, somente no pleno silêncio da mente se pode alcançar. A mente racional tende a avaliar, julgar, medir, comparar, dar nomes. A mente racional pensa avaliando, pensa julgando, pensa medindo, pensa comparando, pensa nomeando. Para despertar, precisa primeiro ficar fora da avaliação, do julgamento, da medição, da comparação e da nomeação. Pois somente fora de tudo isso é que percebe-se o todo absoluto, único e harmônico. Somente a meditação lhe permite alcançar isso. Agora feche seus olhos e concentre exclusivamente na audição. Tudo que vai fazer é ouvir sem pensar sobre o que está ouvindo. Apenas ouvir os sons do ambiente em que se encontra no momento. Apenas a ouvir sem avaliar, sem julgar, sem medir, sem comparar, sem dar nomes. Quando conseguir realizar isso, perceberá a interconexão de todas as coisas. Comece também a observar como a terceira pessoa. Veja os pensamentos que está pensando. Apenas observe os pensamentos que pensa sem avaliar, julgar, medir, comparar e nomear. Faça esse exercício e verá como a mente racional age, se comporta, tece. A meditação lhe permite alcançar isso. Quando isso conseguir fazer, meu filho, perceberá que você é a consciência que está observando os pensamentos pensados pelo ego. Sempre que puder observar a vida sem pensar e, portanto, sem avaliar, sem dar nomes, viverá a felicidade da magia no todo absoluto, único e harmônico, indivisível e inseparável. Mas como conseguir pôr na prática toda essa maravilha que acabou de escutar? É simples, meu filho. Comece por aprender conosco, participando dos cursos ministrados, aqui no Centro Espírita Ascensionado do Céu, Nossa Senhora da Conceição. Tudo isso que nós falamos para você e que para você é uma novidade, uma maravilha a ser alcançada, nós já vivemos essa experiência faz tempo. Portanto, sabemos exatamente como te ensinar. Fique com Deus e até breve. Fique com Deus e até breve.